Eu cheguei ontem, já vim treinando com o personal em casa, um pouco sem ritmo de jogo, mas é normal. Vou treinar hoje com os meus novos companheiros, estou à disposição do professor, independente se ele me utilizar ou não, eu quero ajudar, vim aqui para ajudar, vim aqui para ajudar o Campinense e ajudar meus companheiros aqui. Então, já joguei em outros clubes, como você falou, acho que foi um projeto que o Campinense me ofereceu, me agradou muito, tanto que eu aceitei na hora, quando surgiu a oportunidade, eu aceitei, estou à disposição do treinador, vim aqui para somar, vim aqui para ajudar, o torcedor pode ficar tranquilo que em todos os clubes que eu passei, eu mostrei sempre bastante raça, bastante vontade, isso já é meu. Como novo, eu já tenho uma grande experiência, eu passo para os outros companheiros, como tem outros companheiros que têm bastante experiência também, passa para a gente mais, porque a gente quer mais novo. Mas isso é normal, do dia a dia, a gente vai nos conhecendo mais, estou aqui para ajudar, a disposição do treinador, independente se eu for jogar ou não, eu quero estar aqui para ajudar. Eu jogo mais na lateral direita, mas independente se o professor quiser optar por outras posições, eu estou aqui para ajudar, como eu disse, respeitando a decisão de cada um, respeitando a posição de cada jogador. Só estou vindo aqui para ajudar, então, se o professor quiser me botar em outra posição, não tem problema nenhum. Nos clubes que eu passei, a pressão é a mesma coisa, graças a Deus, eu passei só em clube grande, aqui também é a mesma coisa, se a gente joga no Campinense, sabe a pressão que é, por representar o clube, a grandeza do clube, a história do clube, o clube grande, aqui na cidade de Campina Grande. Eu estou acostumado com isso, eu estou tranquilo em relação a isso, quero fazer só o meu papel, que eu venho fazendo sempre, dos outros clubes que eu passei, ajudar da melhor forma. Ah, eu já joguei contra o Bruno Colasso, na época ele estava no Paissandu, com o Diego, conheço muito o Diego. Outros também, agora eu não me lembro se eu já joguei contra, se eu joguei junto, agora eu não estou lembrado, mas independente disso, eu sou um cara do bem, sou um cara que vim para ajudar aqui, o Campinense, como eu falei, se o professor quiser optar por mim, estou à disposição, respeitando a posição de cada um, só estou vindo aqui para ajudar mesmo. Fala, torcedor, tudo bem? Estou chegando agora, estou passando aqui para convidar todos vocês para nos apoiarem amanhã no jogo, é um jogo importante para a gente continuar nessa batalha e conquistar nossos objetivos. Tchau, tchau.